Família pra mim é um porto seguro. Pessoas com quem nós podemos nos apoiar, que estarão sempre do nosso lado, sempre nos bons e nos ruins momentos. Nós podemos compartilhar nossos sentimentos, eles nos aconselham, nos ajudam, nos ensinam. Família é um presente. A gente lê bastante livros de Minera de Sorte porque elas nos incentivam bastante. Elas servem de lições de vida para nós. E a gente também aprende o que elas fizeram, como elas se empoderaram, a história delas, e isso nos ensina muito. Essas histórias nos ajudam a ser, no futuro, mulheres que levantam outras mulheres, assim como elas nos levantam. Elas são um exemplo, elas nos empoderam bastante. Esses livros, eles fazem a gente pensar, ver o mundo de uma forma diferente, inspiram a ser pessoas melhores. Acho que pra mim esses livros são como joias preciosas. A gente está sabendo de nossas antepassadas, de nossas ancestrais. Eles nos fortalecem, servem de lição, tanto de moral, tanto de vida pra nós. Porque essas pessoas estão no nosso sangue e elas também podem estar na nossa vida e no nosso dia a dia. A gente gosta muito de falar sobre mulheres fortes, né? E a nossa mãe é uma delas, né? Uma guerreira, batalhadora, que nos ensina sobre a vida, sobre tudo. Bom, a nossa mãe, ela nos inspira sempre. As nossas bonecas, nossa mãe e os livros, todas elas são uma herança pra nós. Em linguagem da nossa mãe, Baur significa moça bonita. Baur significa diversidade, pras pessoas se reconhecerem, serem representadas. A diversidade tem que ser mostrada.